Então, quando a energia enfraquece, a atividade orgânica cai. O mais importante é, olha só, como é que se forma o sangue. O sangue é a cadeira que a mente senta. Então, o tipo de circulação que você vai ter na cabeça, alguém que acha normal o filho querer se matar e é tadinho, é uma pessoa que tá muito fora do padrão, a circulação muito baixa, né? Você tá sem emergência, sem essa sensação que você tem que fazer algo urgente pra mudar. É muito pouco sangue na cabeça. Então, quem informa essa circulação que vai pro cérebro? Quem faz com que o sangue exista pra medicina chinesa? O chi se materializa. Vuhua. Aí é que tá o nosso papel. Nós vamos compreender aonde a energia se desmaterializa e aonde ela se materializa. E isso vai dar origem a tudo, de bom e de negativo, tá? Então, a energia se materializa e vira sangue. O sangue, vamos lá, primeiro vamos pensar numa pessoa saudável. Ela sabe diferenciar, é uma pessoa verdadeira, sabe o que faz bem, o que faz mal, aceita a frustração, aceita os desafios, luta pra crescer. Então, ela tem energia forte, sangue forte. E aí, a energia e o sangue vão para os reservatórios da imunidade. Eles vão ser reservados ou desmaterializados ou materializados. O sangue vai virar um nódulo, por exemplo, pode virar um nódulo, pode virar um pensamento. Pode a energia do tendão virar unha, virar pele. Então, o sangue e a energia é que vão produzir os defensores do corpo. Então, a energia se une aqui com o sangue. Aqui pode vir exatamente da energia. Vamos pensar na energia. Já desmaterializando, porque essa questão de tirruá e vurruá é muito ampla. Então, você tem que ver que uma pessoa que sonha, que acredita na vida, ela tem uma energia diferente do pessimista. Porque a energia vira o que além de sangue? Espírito, emoção. Então, está ali pra vocês. Mente, emoção, hábito, alimento, relação com o social. Tudo é resultado do sangue e da energia. Se o sangue é fraco, a mente é fraca. Não, se o sangue é fraco, a mente é muito fraca. Se a energia é fraca, a mente é acelerada. Você pensa muito e não resolve nada. A energia é fraca. Agora, você nem lembra o que você tem que fazer. Deficiência de sangue. Então, o sangue e a energia vão afetar esses reservatórios. Tá bom? Então, pensa assim, os reservatórios. Na verdade, vamos pensar que aqui é o reservatório de ouro, do corpo, energia e sangue. E aqui são os castelos, que são o resultado desse reservatório. O castelo da mente, que pode ser um castelo ou um filme de terror. O castelo da emoção, o castelo, os hábitos, tudo que o paciente tem, são castelos que vieram do nosso reservatório, entendeu? E aí, quando você entende isso, você entende qualquer enfermidade. Então, vamos partir aqui para algum exemplo. A pessoa tem a mente acelerada, acelerada, quer fazer dez coisas ao mesmo tempo, acha que o dia é curto, pensa muito, come pouco, não tem horário para almoçar, tem insônia. Qual é a tendência da emoção? Como é que fica a emoção de alguém muito mental? Ansiedade é algo mental. Angustiada. Angustiada é quando você não sabe direito o que você está sentindo. Entendeu? A pessoa acelerada, ela não sabe. Por quê? Porque a emoção, quando alguém sente, a emoção não é mais ou menos. Você gosta muito de alguém. Pensa numa pessoa. Você vai aceitar alguns erros dessa pessoa. Se ela precisar de você, você vai ajudar? Vai. Está clara a relação que você tem com ela quando você tem uma parceria de amor, não está clara? Agora, você não gosta. Você vai estar lá presente financeiramente, afetivamente. Por quê? Quando você gosta, acabou. Você pode gostar de alguém mesmo que se critique. Está fechada a relação. A emoção faz isso. Ela fecha, ela define. Olha, meu terapeuta, eu me sinto bem. Eu tenho empatia. Mesmo que às vezes você tenha algum problema, a relação está sustentada. Uma pessoa que você ama. Você gosta da medicina chinesa de um jeito, você se identificou, você se envolveu. A dificuldade que você tiver, você vai passar, você vai trabalhar com isso. Envolveu, pronto. A emoção é isso. Se ela se envolve, ela muda a pessoa. A mente, não. Então, a mente, ela divide e se você provar que a mente está errada, ela muda rápido porque ela é mais yang. Ela é yang. Então, a mente, ela divide, ela pode ser diabólica, ela pode resolver uma equação maravilhosa, ela pode destruir, mas ela é rápida. O que não significa que ela é ruim. O problema é a velocidade. Então, o muito mental, ele não sabe direito o que ele sente. Aí ele se sente mal. E deixa pra lá, tem que correr. Ele não para. Porque se ele sentir, ele vai desacelerar. Ele pode confundir com a indiferença de sentimento? Não, ele vai se tornando indiferente. Quanto mais estagnado, mais indiferente. Eu já ouvi algumas pessoas conversando comigo, falando que elas são diferentes. Ou alguns sentimentos? É. Ela é indiferente, mas você falar assim, lembra da sua infância que aconteceu isso, aquele dia que você apanhou? Ou um filme, alguma coisa que toque, ela chora. Ela é indiferente no geral. Mas essas pessoas, elas são extremamente sensíveis. Isso que é o perigo. É uma bomba que está congelada. Entendeu? Porque a estagnação demais forma pessoas muito frágeis, mas aparentemente muito fortes. Porque elas são assim, onipotentes, elas resolvem, mas quando fala de emoção, não. Tem alguém assim que vocês conheçam? É assim, faz, resolve, acontece. Agora, não. Você fala, poxa, mas como é que você se sente? Não deixe entrar. Porque a emoção, quanto mais presa, mais rápida a pessoa fica. De mente. E a pessoa que você conhece é assim? Fala, acontece, faz, produz, resolve tudo. Para não parar. Mas olha só, muito cuidado, porque isso aí é o ego, tá? Ah, eu sou o pilar da minha família. Eu resolvo todos os problemas da minha família. Quem foi que disse que você tem que fazer isso? Às vezes a família carente pede, a pessoa que não se conhece aceita porque ela exerce um poder. Então, assim, cuidar da família, bancar um monte de gente, dá uma vaidade. Porque isso faz mal para todo mundo ser pilar de família. E os estagnados, em geral, eles gostam. Por quê? Porque ele não sabe o que ele quer. Porque ele não sabe o que ele gosta. Porque ele não sabe aonde que ele vai se envolver. Ele não sabe onde está o prazer dele. Por que ele quer tempo? O cara não tem prazer com nada, vai ajudar os outros para não se ver. Porque se domingo à tarde tem um tédio danado, que só sabe trabalhar, entendeu? Mas é a mente. Pô, você pode. Aí os fracos falam assim, poxa, você é uma maravilha. Parabéns. Coitado, teu irmão precisa tanto. Mas que bom, você vai poder ajudar. Aí a pessoa não se conhece e vai entrando nisso. É muito comum. Porque aí as pessoas falam assim, a doença autoimune, o corpo. Como é que o corpo perdeu a capacidade de produzir o que é bom? Ué, o corpo pode produzir o que é ruim também. Depende do comando que você dê. Ele pode produzir. Tanto é que ele produz o câncer. Então assim, o corpo não tem essa capacidade de regeneração sem você botar energia positiva. Se você só dá negativo, ele vai produzir negativo. Por isso que ele diz que morre com 40 anos, entendeu? Mas o que eu acho interessante da medicina chinesa é aquela força que o paciente se olhe. Enquanto ele não se olhar, acabou. Ah, você é obrigado a ver as suas necessidades antes do outro? Sim. Senão não tem força. Entendeu? E como é que você vai observar se isso está acontecendo? Por esses reservatórios. Você vai ver lá. Uma mente, uma pessoa que fala muito, você já sabe que a emoção deve estar, ó. Então você de olhar, de avaliar, você já vai perceber. Não precisa o paciente falar, ah, eu sou reprimido. Ele não vai falar. Nem ele sabe o que ele é. Tá? Então a emoção aqui vai estar escondida. E aí tem uma coisa muito importante. Vocês têm que ver se você não pode chegar para um passo. Por isso que o terapeuta tem que se tratar e ter um nível para orientar. Você não pode chegar aqui e falar, ó. Você pensa muito, a mente está agitada, o teu pensamento... Não pode ficar falando isso tudo. Por quê? Porque ele se tornou isso aqui. Ele tem que ter autossuporte para suportar e diminuir a mente. Imagina você acalmar alguém que não tem prazer nenhum. Não, olha só. Vamos começar a formar esse prazer. Entendeu? Ele tem que ter autossuporte e tem que ter o seu suporte. Tipo, hoje eu tô estranha. Tem paciente que diminui a raiva e fala, pô, tô esquisito. Tô estranho. Eu não tô bem. Porque, olha só, uma pessoa que corre muito, tem muita raiva, pensa muito rápido, tá muito pior do que alguém que perdeu o amor e tá triste, ou tá cansado e fica quieto. Qual que tá pior, vocês acham? O primeiro. Só que o primeiro não vê. Não identifica que aquilo é ruim. Porque ele não chega e fala, ah, eu tô mal. Pô, tô correndo a besta, tô fazendo tudo. Tô, tô bem. Só que você vai ver como? Pelos? Pulso acende. Não dorme. Boca amarga. Bolo na garganta. Agora o outro, pô, não tô muito legal hoje. Tudo bem. Tem dia que a gente não tá bem e tá tudo certo. E no outro dia tá bem. Só que nós não aceitamos não estar bem. Porque é coisa de fraco. Só o fraco fica mal. Pô, os fortes morrem antes ou adoecem, né? Porque se você não souber respeitar as suas fraquezas e dignificar o que é importante, é ver. Aí a doença é um aviso pra você não morrer. Olha que legal ficar doente. O ponto positivo. Lógico que tem que ficar doente. Ela protege o corpo. Uma psoríase. Ó, para. Pô, tá mil por hora. Tem que ter psoríase. Eu atendi um militar. Trabalhava o dia inteiro. Super e ângu. Começou a ter psoríase aqui. Todo correto. Todo organizado. Não, eu cheguei aqui 15 e 5. Saí 16 e 15. E no dia 11 de julho, de não sei quando. Ah, numa quantidade de data. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Tudo milimetrado. Psoríase no corpo todo. Aí quando ele começou a esquecer. Um dia ele esqueceu a maleta lá no consultório. Começou a melhorar. Relaxou. Porque não dá pra você aumentar o HD do paciente. Porque o HD é só do computador. E o nosso HD é qual? Ti. Essência. Vai aumentar a essência. Né? Então você vai perceber. Isso aqui vai gerar um padrão. Então o excesso mental vai dar emoção reprimida. E os hábitos? Como é que é? Pensa muito, sente pouco. Os hábitos. A alimentação. A tendência é diminuir a fome. Diminuir a fome. Diminuir a sede. É uma tendência. Vai valorizar exercício? Só se for a maratona, né? Ou quer fazer uma maratona. Come rápido porque não tem tempo. Né? Que aí no caso aqui que eu coloquei. Então exercício e alimentação. Sono ruim. Aí cada vez mais insônia, menos sangue. E aí a relação social. É importante ter amizade? Só do Facebook, né? Muitas e superficiais. Porque aí você deleta e não vê mais. Pô, você não tem uma... Ah, deleta uma pessoa. Se for virtual, né? Imagina. Olha que grau de distanciamento. Você não quer mais ser amigo. Deleta. Não liga. Aniversário, meus parabéns. Quer dar os parabéns? Me liga. Não é negócio de mensagenzinha, não. Pô, receber um coraçãozinho. No dia do seu aniversário, uma pessoa que você tem uma relação. Quer dizer, a falta de relação aumenta o calor. Porque quanto mais... Quanto menos... Porque o relacionamento acalma. Tá? Então vocês têm que o tempo inteiro fazer essa relação. Trás e frente. E esses dois aqui, você vai saber exatamente quando eles estão, quando você definir no yin e no yang. Então ela tá falando um dia que eu perguntei o que era mais importante. Ser um terapeuta que é demolidor, um restaurador, um observador ou um construtor. E aí, os mais yang falaram, demolir. Acha que a mente tá ruim? Vamos demolir essa mente. Essa mulher tem que se envolver. Imagina você ter uma advogada super racional que há 20 anos não se relaciona e você vai falar, ó, você precisa se relacionar. Ah, vai embora, lógico. Tem um paciente que ele é diretor de uma faculdade super erudito, adora música clássica, detesta o Rio. Adora São Paulo, viveu lá a vida inteira. E ele chegou aqui, fez curso, ele é piloto e ao mesmo tempo divide o tempo aí com essa faculdade, né? Então é um homem que estuda muito. E muito interessante, mas tá muito no mental, né? Tem muita dificuldade de sentir porque a mente exigiu demais. Aí ele começou a deprimir e foi no psiquiatra. Aí ele falou assim, Raquel, você acredita que o psiquiatra falou que eu precisava de uma cachaçinha e um samba? Ele não soube colocado, talvez até... Olha que interessante. Ele pode ter até alguma dose de razão. Ele não leu o espírito porque é um homem. Ele disse, Raquel, eu piorei porque eu odeio o samba, eu odeio cachaça. Eu nem bebo. Então se pra ficar bem eu preciso disso, eu vou dar um tiro. Entendeu? É a leitura do espírito. Olha só, você vai ouvir Beethoven, você vai... Mais um dia na semana, caminha um pouco. Porque nunca esse cara vai ser apaixonado por samba, não é? Não é. Pode ser até que um dia uma sambista lá mostre alguma poesia, mas ele... Então assim, nós temos que ler o espírito pra orientar. Se você disser que é importante o cara fazer uma coisa que ele detesta, só se for muito importante como comer. E assim mesmo vai ser difícil, se ele tiver anorexia. Agora hábito tem que ser devagar. Então assim, como é que eu vou demolir se eu não tenho o que construir? Como é que eu vou restaurar se já tá acabado? Então eu acho que o terapeuta... O que vocês acham? Eles têm que ter que potencialidade dessa? Observar pra definir. Observar o antipatógeno, né? O que é capaz dela aguentar. Porque assim, pode ser que ela mesmo destrua quando ela estiver forte, que é a consciência. Ah, eu não quero mais. Tem um paciente que ele demorou um tempão numa relação horrível. Imagina se eu falar pra ele se separar do surdo, né? Porque um paciente falou, a terapeuta dele falou, ó, se você ainda tiver amante, não vem mais aqui. Pô, eu só vou vir aqui se eu tiver sem amante? Eu tenho amante há 10 anos. A terapeuta falou, ou você termina com amante, ou a terapeuta é famosa. Só vem aqui se tratar novamente quando você terminar com a sua amante. Pô, tá brincando, né? Aí lógico que ele ficou com amante e trocou de terapeuta. Então, o paciente se fortaleceu, se fortaleceu e disse, Raquel, agora eu quero me separar. Porque a mulher tava fazendo muito mal a ele, mas ele percebeu. Se você aumenta os tesouros do paciente, ele vai querer o que faz bem. Não é você que fala, vai fazer o que faz bem. Não, porque o maior erro do ocidental é achar que o bem tá de fora pra dentro. Tem que ter desejo de fazer o bem. Pô, eu fiz porque me fez bem. Eu doei porque me fez bem. Eu acordei cedo porque me deu vontade. Então, isso tudo é a saúde, né? Então, eu acho que a partir do observador, quais outros temos que ser? A gente também tem que sair ajudando a te construir. Um pouco de cada um. Um pouco de cada um no momento certo. No momento certo. Esse que é o bom terapeuta. Agora vamos demolir. Agora eu te ajudo aqui. Vamos construir. E aí, essa que é a arte. Que aí você tem que ter pacto com o paciente. Envolvimento. Eu tô junto com você. Vai lá que tá aqui. E aí, o tratamento flui. É. Se você tiver cheio de perverso, você não consegue nem perceber, né? Pô, o cara tá angustiado às vezes. Tem uma coisa fazendo mal. É bom ele ficar angustiado um pouco pra ele ver o que que é. Aí, lógico, tá muito angustiado? Vamos aliviar. Mas um pouco faz ele, opa, não tá legal. Porque se ele não percebe o que não tá bom, como é que ele vai lutar pelo que ele quer, né? E aí, aumenta a força. Se o paciente faz esse, porque, ó, tá angustiado, é sangue pra dentro. Ah, percebi. Eu tô triste porque alguém que eu gosto fez isso comigo e eu deixei. Aí eu reflito, aumenta a minha coragem, eu vou lá e decido reagir. O sangue vai embora. Então, a gente tem que ver, assim, junto com o tio sangue, o paciente tá frio ou tá quente? Aí você vai tratar mais a fundo. Pô, ele tá aqui, mas tá muito quente. Então, pensa muito, sente pouco. A tendência do muito quente é ficar frio embaixo. Aí eu vou começar a administrar aqui. Ah, muito quente, ele começa a esfriar embaixo e depois ele vai começar a ficar todo frio. E aí já tá maisinho. Então, você tem que ver, o cara tá mais passivo ou mais ativo? Aí você vai estudar o calor que tá onde? No coração, no rim, no pulmão. Aí quando você situar, cada órgão adoece pra um clima. Né? Então, vamos supor. Vou dar exemplo dos perversos aqui, falando desse slide, ó. A pessoa reprimiu a emoção, deprimiu, acelerou a mente, não gosta mais de pegar sol. Essa pessoa, sei lá, ouve uma música, pô, que saco essa musiquinha. A pessoa não tem paciência com música. Não tem paciência com o outro. Ah, fechei meu ciclo de amizade, adoro ficar sozinha. Fica mais passiva e tal. Então, isso aqui perdeu o yang. Vai enfraquecendo e a mente acelerada. O calor tá lá em cima, mas o rim tá fraco. E assim ficou pronto.